Ações de concessão de auxílio-doença são uma excelente oportunidade para você que quer atuar no Previdenciário. Mais de 53% dos benefícios negados pelo INSS dos últimos 11 anos são de auxílio-doença. É mais da metade, olha que oportunidade, que mar de oportunidades para você poder atuar. Segundo dados fornecidos pelo próprio INSS, ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do total de 39,3 milhões de pedidos de benefícios previdenciários recusados entre 2010 e 2020, quase 21 milhões foram de auxílio-doença, ou seja, 53,2%. Em meio a tantos pedidos, a gente sabe que o volume de trabalho para os servidores é gigante, e a gente vê alguns absurdos como essa situação que aconteceu lá em Goiânia, que um trabalhador de Goiás solicitou ao INSS a concessão de benefícios em duas ocasiões e teve o pedido de auxílio-doença negado em ambas. No entanto, o que chamou a atenção foi a justificativa apresentada do documento da perícia médica, no qual o perito escreveu repetidamente a expressão blá blá blá. O trabalhador, que era um serralheiro lá de Goiânia, fez os pedidos em 2022, 2023, e recebeu essas negativas, essa justificativa absurda, e foi procurar a OAB, foi procurar um advogado para se socorrer dessa situação absurda. A verdade é que milhares de pedidos são negados todos os anos pelo INSS, desses benefícios de auxílio-doença. Então existe uma boa oportunidade aqui para você atuar, para você começar a atuar no previdenciário. E é aqui que você vai entrar, então, ajudar esses clientes, socorrer eles nesse momento tão delicado, que é quando ele está com uma doença ali e precisa de um auxílio financeiro. Então, a ação de concessão de benefícios previdenciários de auxílio-doença é um serviço para você ajudar o cliente nessa situação tão delicada. Quando ele já fez o pedido do INSS e o INSS já deu uma negativa para ele, você vai entrar com essa ação para reverter essa conclusão da perícia médica do INSS. Para isso, é importante você ter uma documentação médica bem completa para auxiliar seu cliente para realmente reverter essa conclusão do perito do INSS. E quando você ingressa com essa ação, então, você vai pedir basicamente duas coisas. Para implantar o benefício de auxílio-doença e pagar, enquanto a pessoa tinha essa incapacidade para continuar trabalhando, e também os valores atrasados, né? Desde quando ela iniciou essa incapacidade, quando a pessoa fez esse pedido. Então, vai pagar o auxílio-doença daqui em diante e também recuperar valores atrasados. E os beneficiários de auxílio-doença são aqueles que ficam incapacitados para o trabalho por mais de 15 dias. A partir desse momento, então, o INSS, se a pessoa tem a carência e é segurado do INSS, o INSS vai prestar esse auxílio, esse benefício para essa pessoa. E qualquer segurado do INSS pode ter direito a esse benefício. Qualquer categoria, então, de segurado do INSS pode acessar esse benefício. Nesse mar de negativas, de pedidos do INSS, a gente encontra duas especialidades médicas que são muito comuns a aparecer. Tanto doenças psiquiátricas quanto doenças ortopédicas são muito comuns o INSS negar, às vezes pela dificuldade do segurado ter uma documentação consistente ali. E eu vou citar dois casos para vocês de situações como essa, para que vocês tenham suporte ali, entendam como fazer essa defesa para o cliente. E também terem uma noção de quanto a gente pode ganhar, né? Com honorários nesse tipo de processo. Em primeiro lugar aqui, vou citar o caso da Ana. A Ana tem 30 anos e ela já trabalhava há algum tempo, sempre recolhendo para o INSS. Ficou cerca de 5 anos ali na mesma empresa. Lá em setembro de 2023, ela foi diagnosticada, né? Com um transtorno depressivo. E ela precisou se afastar do trabalho, estava numa situação bem grave ali. Então, devido a pioras do seu quadro, em novembro, a Ana foi buscar e fez um pedido no INSS. Então, ela contribuiu para o INSS entre 2018 até 2023. Em 2023, em novembro, ali, ela foi fazer o pedido. E a Ana, então, preenchia os três requisitos necessários para pedir um auxílio-doença. O primeiro deles, a carência necessária, né? No mínimo, 12 meses de contribuição previdenciária. A qualidade de segurado, que é manter esse vínculo com o INSS. E o terceiro, né? Que é a incapacidade para o trabalho, né? Ela tinha uma recomendação de afastamento de mais de 15 dias. Apesar de tudo isso, a Ana teve o pedido negado pelo INSS. Então, ela foi buscar o direito dela e foi entrar com uma ação judicial para reverter essa situação. Apesar do negativo do INSS, os médicos de Ana recomendaram que ela ficasse afastada pelo menos 180 dias na época que ela se afastou pela primeira vez. E o quadro piorou agora no momento que ela foi buscar um atendimento do advogado, agora em 2024. Ela ainda tinha uma recomendação de, pelo menos, ficar mais um ano afastada. Então, a gente vai ver agora como calcular o valor da causa para esse tipo de ação como a ação da Ana. Então, a Ana vai entrar com a ação judicial basicamente com dois pedidos. A concessão do auxílio-doença e também os valores atrasados desde o momento que ela ficou afastada lá em novembro de 2023. E o que fundamenta o pedido de auxílio-doença é a Lei nº 8.213, de 1991. Lá nos artigos 59 e 60, a gente vai ver, né? Que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, como a gente viu anteriormente. E lá no artigo 60 fala que ele será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia de afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da capacidade, enquanto ele permanecer incapaz. E isso é importante para o nosso caso aqui, porque a Ana ainda está incapaz, ainda tem a recomendação dela ficar afastada por pelo menos mais um ano do trabalho. E isso vai ser importante para a gente ficar atento na hora de fazer o valor da causa. Então, agora eu estou aqui já no software do cálculo jurídico, fazendo o cálculo da Ana. Já fiz o cálculo da RMI dela, então já sei que o auxílio-doença dela vai ter um valor de R$4.640 e eu já posso avançar para fazer o valor da causa. A gente vai defender para ela, né? O auxílio-doença com data de início, 24 de 11 de 2023. A data que o cálculo está sendo feito, né? Agora, em junho de 2024, com essa renda mensal de R$4.640. E a gente vai chegar no resultado, no valor da causa, de quase R$90.000, considerando tudo que já venceu de novembro de 2023 até a data do cálculo. E as parcelas, né? São as parcelas vencidas e as parcelas vincendas, né? São pelo menos 12 parcelas ali, incluindo o 13º, chegando num valor estimado ali de R$60.000, dado que a Ana já tem uma recomendação de afastamento, né? De pelo menos mais um ano. Então, esse é o valor da causa no processo dela. Esse valor da causa ficou acima do limite de R$60 salários mínimos do JEF, né? Do Juizado Especial Federal. E a gente vai ingressar com a exceção, então, na Justiça Federal comum pra buscar o benefício da Ana. Bom, mas o que acontece, então, se a pessoa tem a negativa da NSS, mas precisa imediatamente voltar a trabalhar? Porque a NSS negou o benefício, ela não tem outra opção, não tem outro suporte financeiro. Ela se obriga a trabalhar. E o que acontece? Ela vai perder esse direito a benefício? Bom, a gente vai ver agora um segundo caso, o caso do João, pra entender melhor o que você pode fazer nessas situações. O João, ele é um portador de várias doenças ortopédicas que incapacitam ele pro trabalho. Por causa desses problemas ortopédicos, ele tinha muita dor na coluna cervical e no ombro direito, então, isso impedia que ele exercesse o trabalho dele com tranquilidade, né? Então, não atrapalhava realmente ele fazer as atividades habituais dele. Depois de várias intervenções cirúrgicas, os médicos dele recomendaram que ele ficasse afastado por pelo menos mais um ano ali, após o afastamento inicial da cirurgia. O João foi lá e fez o requerimento de auxílio-doença já em 28 de 5 de 2021, quando ele teve o primeiro afastamento, mas esse requerimento foi negado pelo NSS. Sem opção, o João continuou trabalhando, mesmo com muitas dores, com muitas limitações, foi forçado a voltar a trabalhar porque ele não tinha opção, tinha que sobreviver, né? O NSS negou o benefício, ele não tinha outra renda, não tinha suporte familiar, então ele foi obrigado a voltar a trabalhar. Isso foi piorando as dores dele, né? Fortemente, inclusive gerando algumas sequelas na saúde do João. Ao ponto que o médico particular do João recomendou, né? Reforçou que ele precisava ficar pelo menos um ano afastado, né? Desde o início do afastamento dele. Ele foi reunindo ali várias documentações dos médicos que estavam acompanhando ele que reafirmavam isso. Ele precisava ficar um ano afastado para poder ter uma boa recuperação. Ainda em 2021, ele entrou com ação judicial, ele procurou um advogado e entrou com ação judicial para pedir esse auxílio-doença, para conseguir esse afastamento. Na ação judicial, ele conquistou o direito ao auxílio-doença e também ao pagamento dos atrasados. Desde lá 2021 até o fim dessa recomendação de afastamento que o médico deu um ano depois, em 2022. E o que aconteceu, né? O João entrou com a ação judicial, mas ele precisou continuar trabalhando, inclusive teve recolhimento ali de NSS porque ele foi obrigado, né? Foi forçado a voltar a trabalhar aguardando ali o resultado da ação judicial. E o que a gente pode fazer, então, nesse caso do João para auxiliar ele, para fundamentar a sessão dele e o fato de ele ter voltado a trabalhar não impedir que ele tenha acesso a esse auxílio-doença? Para fundamentar esse tipo de ação, você vai ter que conferir o tema 1013 do STJ e eu vou mostrar ele aqui para você. Esse é um tema já pacificado pelo STJ, foi transitado e julgado em 25 de 3 de 2021 e ele diz o seguinte, que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito a recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua incapacidade laboral e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Então, o que aconteceu? O João foi forçado a voltar a trabalhar, ele ficou esperando o fim do processo judicial, mesmo ele tendo recebido ele pelo trabalho dele, ele vai ter direito a esse auxílio-doença retroativo, porque se o INSS tivesse afastado ele na época certa, ele não teria que ter voltado a trabalhar, porque ele tinha uma recomendação médica forte para ficar afastado do trabalho. E agora, então, a gente vai ver quanto esse tipo de ação pode gerar de atrasados, de valores para o seu cliente e também, consequentemente, quantos honorários isso vai gerar para você. Agora, olhando aqui no software, já fazendo um cálculo de liquidação de sentença, então, fazendo um cálculo para esse caso do João, que já teve sentença, a gente já vai liquidar. Aqui eu já preenchi as configurações iniciais do cálculo e a gente já consegue fazer essa atualização com todos os índices disponíveis e atualizados para a fazenda pública, como é o caso do INSS. A gente tem aqui, então, o benefício devido de auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária, nova nomenclatura do auxílio-doença, com início em 28 de 5 de 2021, então, desde a recomendação médica inicial, lá, que o médico deu para o João, uma renda mensal de 4.600, aqui, aproximadamente. A data de início de pagamento devida, também é 28 de 5. E aqui, conforme a recomendação do médico do João, a perícia judicial também concluiu que a cessação do benefício teria que ter sido um ano depois, em 28 de 5 de 2022. Agora, em 2024, a gente está liquidando, então, esse um ano de auxílio-doença que o João conquistou na ação, mesmo ele tendo voltado a trabalhar nesse intervalo. E a gente vai ver, então, o resultado total da liquidação de R$ 81 mil de todo esse período retroativo. A gente vai ver, então, que desde maio de 2021 até maio de 2022, a gente vai ter o pagamento dos auxílios-doença do João, corrigidos com correção monetária, ali pelo NPC, os juros da poupança até 2021. E depois, a partir de 2022, de 12 de 2021, na verdade, a gente já vai ter a incidência da Selic, tudo devidamente atualizado para o João poder receber esse valor de R$ 80 mil desse auxílio-doença que era devido para ele. E como a gente cobra honorários nesse tipo de ação? Normalmente, como em outras ações previdenciárias, a gente pode cobrar um valor inicial no ato mais um percentual de atrasados. Normalmente, o caso mais comum no mercado é se cobrar 30% dos atrasados em um valor que pode ser de 3 a 5 benefícios do cliente depois de implantado o benefício, que é como se fosse um percentual da próxima anuidade que o cliente vai receber ali. Bom, no caso da Ana, no primeiro caso que a gente viu, a gente poderia dividir, então, esse valor inicial no ato de R$ 1.066, seguindo a recomendação da OAB de São Paulo e, no êxito, receber 30% dos atrasados e um valor dos 3 primeiros benefícios. Somando tudo, a gente poderia chegar no valor de honorários no caso da Ana de R$ 23 mil, quase R$ 24 mil. E já no caso do João, um caso mais próximo do final, a gente já viu que já está em uma fase de liquidação de sentença, a gente já chega mais próximo da realidade de honorários e a gente vê ali que a gente pode receber também um valor inicial de honorários no ato e cobrar 30% dos atrasados que daria ali, no caso do João, quase R$ 27 mil, somando os dois, quase R$ 28 mil de honorários para esse caso. Bom, e agora eu vou comentar dois erros comuns no cálculo do auxílio-doença, que você tem que prestar atenção antes de fazer todos esses cálculos, antes de entrar com esse tipo de ação. O primeiro desses erros é confundir a base de cálculo do auxílio-doença pré e pós-reforma. Depois da reforma, em 3 de 11 de 2019, a base de cálculo e a média dos salários passou a ser 100% dos salários desde julho de 94. Então, se o direito do cliente já é pós-reforma, é essa fórmula que você tem que usar, é essa média que você tem que usar. E se, às vezes, o seu cliente tem direito adquirido, ele tinha um direito a se afastar desde antes da reforma, já tinha uma recomendação de afastamento antiga, então, lá em 2018, 2017, aí, nesse caso, sim, você pode usar a base de cálculo, a média dos 80% maiores contribuições. E, além disso, a gente não vai usar só essa média, o auxílio-doença é 91% dessas médias que você encontrar, seja pré ou pós-reforma. Então, é importante ficar atento a esse ponto na hora de fazer o cálculo. E o segundo erro é esquecer de uma regrinha que estava valendo desde 2015 para o auxílio-doença, que é como se fosse um segundo limitador, um segundo teto para o auxílio-doença, conforme a média dos últimos 12 salários do cliente. Então, se você chegou lá numa média de R$6.000, de 100% do período contributivo de julho de 94 para cá, uma média que deu R$6.000, mas a média dos últimos 12 salários do cliente for R$4, o auxílio-doença que ele vai receber vai ser R$4.000 e não a média de R$6.000. Então, é importante ter muita atenção a isso na hora de fazer seus cálculos. Nesse vídeo, então, você viu que não faltam clientes precisando do seu auxílio para conquistar esse benefício previdenciário. É uma oportunidade enorme, tem muitos, muitos segurados precisando de ajuda e assistência para esse tipo de ação. Essa é uma oportunidade perfeita para você entrar no direito previdenciário ou para você que já atua, ter uma grande rotatividade de clientes, um volume de clientes para manter ali uma saúde financeira no caixa do seu escritório. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no canal e me conta quais outros casos previdenciários você quer ver por aqui, quais outras ações e oportunidades jurídicas você quer ver por aqui para a gente comentar e trazer exemplos de oportunidades para a tua atuação dentro do direito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.